Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito, muito mesmo você e a sua família também. Hoje em todos os nossos templos nós realizamos a reunião para a reunião do Deus Kisara que acontece às sete da manhã em São Paulo. Depois às nove, quinze, dezenove e trinta em todos os nossos templos. E domingo, graças a Deus, eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 no Braz, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Olha o que diz aqui em Marcos 13, vamos começar a ler do 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago e João e André, lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores, é só o início. Então, guerras, terremotos que devastam, muita fome no mundo, muita guerra, muita violência. Isso é só início de dores, disse Jesus. Início de dores. Essas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles e é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o próprio irmão, entregando-o à morte e o mesmo fará o pai a seu filho. Muitos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós já vemos isso. No nosso país até não há tanta perseguição religiosa, não vemos tantas pessoas sendo presas e etc. Há uma liberdade importante para o culto religioso. Mas assim mesmo nós vemos essa perseguição de alguma forma contra os ensinamentos e todas as direções que vêm da palavra de Deus. Já vemos muito ataque, muita crítica. Mas há países em que as as pessoas se simplesmente lerem uma Bíblia. Elas forem pegas, elas são presas, elas são até assassinadas. Outro dia eu vi em um determinado lugar uma foto das mãos de um homem que foi pego lendo a Bíblia, todinha cortada. Todinha cortada. Cortes profundos e amputação de dedos, coisas bem dramáticas. Então nós vemos por aí, há lugares em que não se pode falar de jeito nenhum no nome de Deus. Estão tirando Deus. Estão tirando Deus das escolas. Estão tirando Deus das escolas. Querem tirar Deus de tudo. Você vê isso acontecendo. A moral, a perda da moral, princípios. A família, o modelo de família apresentado pela palavra de Deus, já tem sido trabalhado com uma força muito grande para que não exista. Então nós vimos o pecado, a imoralidade, a perda de valores, de princípios, da moral, por toda parte. Quando pregamos a palavra de Deus, surge alguém não sei aonde para atacar e chamar aquele tipo de ensinamento que nós somos orientados pela palavra de Deus como preconceituosos e por aí vai. Preste muita atenção para onde nós olhamos. Nós vemos por toda parte os sinais que já vivemos o final dos tempos. Sem contar que nós vemos o reino do anticristo se instalando dia após dia. dia após dia nós vemos isso acontecer. O reino do anticristo já está aí. Nós somos monitorados o tempo todo. Não há privacidade. Você vê que nós somos monitorados o tempo todo. Então, quando o arrebatamento da igreja acontecer, aquilo que todo mundo acha que é uma coisa tão distante, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. E tudo já está sendo muito bem preparado, para não dizer já preparado, para o anticristo assumir. Não, alguns dizem, não, primeiro vira o anticristo. Não, a igreja vai ser arrebatada e então o anticristo vai surgir e se levantar com muita força. Porque vai entrar o período da grande tribulação, dividido em duas partes. Dois, três, três anos e meio de falsa paz. Aquele período em que vai ser trabalhado para enganar. E para convencer as pessoas de que aquele é o melhor tempo do mundo. E depois virá os últimos três anos e meio de grande, grande tribulação. Nós sabemos que a Bíblia fala que aqueles que não fizerem aliança com o anticristo, aceitando tudo aquilo que vai ser estabelecido e determinado, não vai existir. Não vai. Não compra, não vende, não negocia, não trabalha, não é atendido em hospitais. As pessoas que ainda resistirem, crendo em Jesus, serão pressionadas de forma agressiva, violenta, a negarem o nome do Senhor. E se isso não acontecer, a Bíblia diz que serão assassinadas. Jesus está voltando. E para você não viver esse período, o pior período de toda a história, você precisa estar pronto agora. Você vê continuamente, filhos matando os pais. Simples assim, mata, mata por herança, mata. Você vê pais matando filhos. Pai de família matando a família inteira. A família inteira. Mães que abandonam suas crianças. Jogam em sacos de lixo, jogam por aí, deixam em qualquer lugar. Você vê loucuras o tempo todo. O que mais vemos são os filhos não respeitam os pais. E alguns chegam a um ponto de planejar e assassinar os próprios pais. Então, se você parar e observar, está tudo aí. Todos os sinais bem claros diante dos olhos de quem? De todos. Mesmo que você não quiser ver, está aí. Que vivemos a última hora. Já é a última hora. E você, você crê em Jesus? Porque somente os que creem em Jesus serão salvos. Só tem céu e inferno. Dois caminhos. E só um. Só tem um jeito que te leva ao céu. Crer em Jesus Cristo, recebê-lo como seu salvador. Fazer uma aliança com ele. Só tem uma maneira. Trilhar o caminho estreito e apertado. Só tem um jeito de você se encontrar com Jesus. Negando-se a si mesmo. Você crê em Jesus. Nega a si mesmo. Ou seja, você adota um novo estilo de vida. Trilha um caminho estreito. O caminho da obediência. Obediência radical. Tem que crer. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. O que significa crer? Se comprometer altamente. Fé significa compromisso. Então, quando você diz que crê, eu creio. Se você diz que crê, então, esse crer significa comprometimento. O autocomprometimento. Aqui no 26, ainda em Marcos 13. Então, se verá o filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saiba que ele está próximo. Está próximo as portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Fiquem atentos. Vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa encarregada de tarefas. Cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao anoitecer. Pode vir a qualquer momento. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos. Vigiem. Essas foram as orientações do Senhor Jesus. Ele está dizendo, você pode ser pego de surpresa e não tem que ser assim. Jesus está voltando. Não há nem o que explicar aqui. Está tudo claro. Ele pode vir a qualquer momento. Nós vemos o Evangelho crescer e sendo pregado cada vez mais. Nós vemos que todos, a cada dia, têm tido condições de ouvir sobre Jesus. E fazer a sua escolha. Alguns não têm escolhido por Jesus, infelizmente. Mas teve a sua oportunidade de escolher. Porque exatamente é isso. Todos devem ter a oportunidade, nem que for uma vez, de fazer a sua escolha por Jesus. Talvez você já teve muitas oportunidades de escolher por Jesus. Talvez não fez. E o Senhor, mais uma vez, está te dando a oportunidade de você fazer a escolha certa. Talvez você está em Jesus, mas está dormindo. Está aí na mornidão. Está distraído. Está envolvido. Está envolvido com muitas coisas. Está atarefado com muitas coisas. Envolvido. Sobrecarregando o seu coração com muitas coisas. E a palavra é vigia. Se envolva com as coisas certas. Dê prioridade a Deus. Acima de tudo, se mantenha em Deus. Priorize a Deus. Olhe para a cruz. Receba o sacrifício de Jesus na sua vida. Só tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se preocupe com nada. Só se preocupe com uma coisa. Em ter certeza da sua salvação. Porque se você priorizar o Senhor, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Tudo que você tem que fazer é receber Jesus como seu Salvador. Se voltar para ele. priorizando na sua vida. Obedecê-lo. E as bênçãos vão te acompanhar. A sua maior preocupação. Não deve ser o que você vai comer ou vestir. Mas sim, se o seu nome está no livro da vida. Essa deve ser a sua maior preocupação. É ter a certeza da sua salvação. Porque não existe nada mais precioso, sagrado e importante que a nossa salvação. É o nosso bem mais precioso. E ainda que muitas pessoas não acreditem em nada disso. Nem sequer acreditam no diabo, no inferno. Não é porque você não acredita que não existe. O diabo existe, o inferno existe. O céu existe. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E somente aqueles que receberam Jesus como Salvador. E se comprometeram altamente com ele. Vão ouvir a trombeta soar. Mas também, aqueles que morrem. Se não morrerem em Cristo. Não irão para o céu. Só tem uma maneira de você passar pelas portas do céu. Recebendo Jesus como seu Salvador. E fazendo uma aliança. É fundamental fazer uma aliança com o Senhor. E andar em retidão. O seu nome deve ser integridade. O nome de cada cristão deve ser integridade. Desperte-se. A Bíblia diz, desperta tu que dormes. Talvez você está aí, acomodado, acomodada há muito tempo. Está dormindo, como eu li aqui. Não fica aí no cochilo, não. Não fica dormindo no ponto. Não leva essa vidinha morna espiritual. Se comprometa com Deus. Se aproxime do Senhor ainda mais. E Ele vai se aproximar de você. A qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. E ai daqueles que ficarem. Em nome de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. É necessário crer e fazer uma aliança com o Senhor. E se submeter a Ele com obediência e reverência. Não seja amigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Definitivamente, tome uma decisão na sua vida. Que você não vai mais viver para esse mundo. Você não vai ter a cara do mundo e não vai mais viver sobre a influência desse mundo. Mas seja influenciado pelo Espírito Santo. Conduzido pela palavra. Pare para saber o que Deus quer de você. O que a palavra diz. O que requer. E dê aquilo que a palavra exige. Aquilo que a fé exige. Ser cristão significa receber Jesus como seu salvador. E adotar um novo estilo de vida. Olhe para a cruz. Para muitos a cruz é ofensiva. Ela é uma ofensa. Por quê? Porque ela exige um novo estilo de vida. Então se você está aí e você diz que é um cristão. E até hoje não mudou o seu estilo de vida. Você não pode dizer que está caminhando para o céu. Em nome de Jesus. Preste atenção nessa mensagem seríssima. E se volta para Deus. Imediatamente. Tome uma decisão. Que você vai praticar um cristianismo sério. Vai viver uma vida séria. Você vai levar Deus a sério. Vai viver com seriedade. É fundamental você ser um cristão sério. Maduro. Íntegro. O seu nome tem que ser integridade. Jesus está voltando. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Ai. A Bíblia fala isso. Muitos ais. Choro e ranger de dentes. Eu não quero nem ais. Nem choro. Nem ranger de dentes na minha vida. E você também não tem que querer. Por isso nós precisamos tomar a decisão agora. De nos comprometermos altamente. Com o Senhor. Se crer e desejar quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Para acompanhar o canal da Bispa Cléo. E saber tudo o que acontece. Receber notificações. E avisos sobre cada novo carregamento de vídeo. Você precisa antes de mais nada. Se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones e OS. Assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets. Gratuitamente. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa se vista dessa mensagem. Que ela compreenda perfeitamente. Que o espírito de temor faça parte da vida dela. Que ela nesse momento seja despertada. Através de tudo que ela já tem visto aí. Guerras, fome, tanta fome e terremotos e violência. Violência dentro de casa, dentro das famílias. Filhos matando os pais, pais matando os filhos. Nós vemos tanta destruição, tanta imoralidade, tanta sujeira, tanta corrupção. Não há a falta de fidelidade, honestidade, integridade absurda. Para onde olhamos, nós vemos que o mundo realmente está jaz no maligno. Tem sido dominado por uma influência diabólica. O pecado tem só crescido. E as pessoas estão cada vez mais distantes do Senhor. Mesmo aquelas que dizem estar no Senhor. Tem vivido uma fé morna. Muitos não estão mais falando sobre a cruz. Tem faltado a pregação da cruz. E o Senhor está voltando. Eu oro para que essa pessoa tome uma decisão. De se voltar para o Senhor seriamente. Levar a família e todos que ela puder para o Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso. Que ela se desperte e veja. Que por toda parte, nós vemos que o Senhor está voltando. Que o reino do anticristo já está aí. Mais do que estabelecido. Tão logo a igreja seja tirada daqui. Ele vai assumir o controle disso tudo. Para destruição e sofrimento de quem ficar. Pai, coloca temor nos corações. E fala melhor aos corações. Que essa palavra entre de forma revelada agora. E leve vidas para mais perto do Senhor. Com seriedade. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu peço vitórias e mudanças. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu abençoo agora os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que tem nos apoiado tanto. Na pregação do evangelho. Honra cada uma grandemente. Mova mais semeadores para o programa Mudança de Vida Hoje. Porque nós precisamos de mais semeadores. Então levanta mais pessoas para abençoar essa obra evangelística de salvação. Ó Deus, eu peço a tua bênção. E um grande despertamento para cada um agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Se você está aí. E até o dia de hoje você não fez. Uma aliança com o Senhor. Você nem sequer confessou Jesus como seu Salvador. Você precisa fazer. E tem a oportunidade de fazer isso agora. Você pode se aproximar da TV, se desejar. Curvar a sua cabeça. E com sinceridade um coração rasgado. Repetir essa oração comigo. Diga comigo se você crê. Neste momento. Senhor Jesus. Eu te confesso como meu Salvador. Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados. Me receba em seus braços. Escreva o meu nome no livro da vida. Porque neste momento eu te recebo como meu Salvador. E tomo uma decisão de mudar o meu estilo de vida. A partir de agora eu decido que vou viver para o Senhor. Amém. 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 E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 7777 no Brásio, onde eu fico. Onde vou estar domingo às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, porque Ele está voltando. Se Ele não voltar hoje, amanhã eu vou estar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Tome-se um dizemista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor. Plante no reino de Deus. Legenda Adriana Zanotto